A Gigi vai querer o que? Laranja? Essa? Pode colocar? Segura Segura Isso, dá uma sacuridinha Mexe assim, ó E pronto, uma laranja tá bom, eu acho, né? Tá bom Vamos, coloca no seu carrinho Vamos, coloca no carrinho Quer que eu segura a Duda? Deixa o papai segurar a Duda Isso, agora vamos achar outra fruta Vamos ver outra fruta Empurra seu carrinho Vai lá Vai Vamos ver, vamos desse lado aqui, ó Entra aqui nesse, ó Vê se tem mais fruta que você gosta O que você tá fazendo aí? Eu tô sacudindo Sacudindo? Tá fazendo mercado Tá com o carrinho lotado já de fruta, de coisa Pegou até um macarrão diferente Vamos, Gigi Esse não, esse é de adulto Vem, vamos ver se tem um suquinho pra você Vem, empurra seu carrinho Tô indo, tô indo Vambora, vambora Não, esse não A gente vai fazer agora, filha Mas se eu comer Vai comer? A gente tem que fazer o que antes? Lavar Quem que comprou essa maçã? Eu Muito bom Tá separando aqui, né? Tô Então agora a gente vai Vamos, vamos lavar A maçã E aí? Tá comendo? Nossa, filha Muito bem Você comprou essa fruta É? Por quê? Você que comprou ela no mercado Papai lava Essa fruta, tá vendo? Você quer que o papai lava outra? Essa aqui Tem, Gigi Opa É uma uva Gigi, o que é isso? É uma Balata Batuna Que fido Que fido Ai Bim, né, balata Chocoba Fofo Mosquito O que que você fala pro mosquito? Vai falar Bim, né, balata Bebel Cacau Epitato Fucó E ele é do? Papai Essa cor Amaral Com valor E essa? Azul Inglês Pink Pum 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 E agora fala assim Eu te amo, mamãe Te amo mais Você me ama mais? Você me ama foto? Aham Fala o que que você queria falar Eu quero na sua piscina Quem? Batina Fala Fala pra ela Se eu ainda com você Mas a piscina E onde você quer morar Que você falou? Na sua casa Fala pra ela Aqui, ó Fala Vinga Vinga Acabou aqui na sua casa Mas eu enxergo É É Fala Eu te amo Vou 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 Você ama, Dinda? Então fala pra ela Dinda Que você vai vir aqui Na minha casa Te ver Ah Você quer que ela Vim aqui e te ver? Ai meu Deus A gente tem uma artista Vem tá lá no seu quadrinho Olha o quadrinho Com a sua cor favorita Deixa eu ver aqui Que ela vai pintar Que legal Vamos ver Tá fazendo com a sua cor favorita Olha o quadrinho dela Gente Posso pintar junto com você? Vamos ver Conta pro pessoal Que é o limão Que a gente pegou Na árvore É o limão Que a gente pegou No pé Vamos Theater Vamos 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 Pode Vamos Que a gente pegou Web É åh Order Pegou ela De carro E já foi Pro Vamos limpar com o palito. O que vocês estão fazendo? E ela não tá dormindo. O que que tá fazendo, Gigi? Pintando a unha do... Ai, fez cosquinha! Pintando a unha. Ih, agora o dedinho, que ele fica escondido. Igual o dedinho desse dedinho. Fica escondido atrás. Fala, me... Me... Peraí, que o meu trabalho aqui tá muito concentrado. O que é? É os atores. Ah, Egui. Acho que ia ficar de boinha domingão, né? Do nada, nós chegamos aqui na casa deles. Olha lá. A menina falou, ah, domingo vai ficar de boa sem fazer nada. Olha nós aqui. Ei, Gigi. Já pintou, já correu, já matou mosquito, já viu borboleta voando, né? Ah, mora lá. Só de boinha.